Miss Portuguesa 2021, beleza por uma causa. Mátio Correia na passadeira vermelha do Casino Estoril em Direto de Portugal para este concurso na companhia de duas Misses, as minhas correspondentes Cláudia Pereira e Delcy Santos. Vamos fazer toda a cobertura deste evento, a edição 2021 da Miss Portuguesa. Não é verdade, Cláudia? É verdade. Hoje temos 22 finalistas de todas as regiões, ilhas e comunidades portuguesas para representar Portugal hoje. E uma vai ser a vencedora que vai representar Portugal nos maiores concursos de beleza do mundo. Sim, Delcy? Sim, claro que sim. Então vamos aguardar com o mundo suspenso hoje para ver quem será a coroada, a Miss Portuguesa 2021. Ora, vamos. A organização Miss Portuguesa realizou a décima edição do concurso de beleza. O evento foi adiado em 2020 devido à pandemia. A gala final 2021 decorreu no luxuoso Casino Estoril em Cascais. Na recepção do Casino, os convidados chegavam e pousavam para fotografias na passadeira vermelha, mostrando os seus looks de glamour e elegância. Gente TV falou com duas Misses do passado sobre as suas experiências. E o que é ser Miss Portuguesa? Então, ser Miss Portuguesa é, sem dúvida, representar o nosso país, a nossa bandeira, as nossas culturas, as nossas tradições, não só em Portugal, como também internacionalmente. Aproveitámos este título também para fazer o bem. O nosso lema é Beleza por uma Causa, o lema da organização Miss Portuguesa. E por isso também estamos bastante agregados às causas sociais. Exatamente. E o que é estar nos concursos de beleza internacional? Eu acho que é um grande gosto e também uma grande responsabilidade, porque, no fundo, carregamos a nossa nação no nosso peito. E, portanto, claro que sim, é uma grande responsabilidade, mas um grande orgulho. Acho que posso falar para mim, para a Inês, é um gosto enorme porque pertencemos à organização Miss Portuguesa, que é uma grande família. Agora marcada, os espectadores familiares e amigos dos concorrentes presenciaram ao espetáculo final no auditório do Casino, que incluiu desfiles de moda, vídeos dos vários ensaios durante o ano e dança com coreografia em especial. O concurso Miss Portuguesa é o maior concurso anual de beleza português do país e da diáspora. Beleza por uma causa é o slogan do concurso, como explicou o organizador da Miss Portuguesa, Isidro de Brito. A beleza por uma causa é uma das questões que nós mais batalhamos, uma vez que não faz sentido ter a beleza se depois não tiver ao serviço das pessoas e das causas sociais, principalmente das que não têm voz. Portanto, todas elas estão sensibilizadas para isso. Não há nenhum limite de causas. Assim, queiram a presença das nossas missas. Se quiserem escrever para ser Miss Portuguesa 2022, como é que o fazem? Estejam atentos ao nosso site, estejam atentos às nossas redes sociais, porque muito em breve vai abrir as vagas. Para as entidades que estão nas comunidades e que queiram ser nossos representantes, é só contatar através do nosso site, do nosso e-mail, e que nós respondemos como respondemos sempre, como sabe. Um a um, as finalistas foram selecionadas pelo júri, composto de patrocinadores, autarquias e organizadores do evento. 22 finalistas concorreram de Portugal Continental, Açores, Madeira, França, Espanha, Dubai, Estados Unidos e Reino Unido. Na audiência da gala, esteve Lili Canessas, a icon de glamour e beleza das redes sociais, e falamos com a socialite. Eu acho que, de facto, o empowering of the women, cada vez tem que ser mais importante, porque temos que ser nós, tu, tu e eu, que vamos dar a volta ao mundo, porque já vimos que os homens, sem qualquer problema, nem sem haver qualquer, os homens sempre me trataram muito bem, já vimos que os homens deixam o mundo neste estado. E, portanto, temos que ser nós, mulheres, com esta beleza interior, exterior. Eu tenho um lema que define tudo. Rodeia-te de coisas belas, mas, sobretudo, faz da tua vida um lugar de beleza. Foi isso que nós tivemos aqui a ver hoje, no Casino Estoril, com a eleição da Miss Portuguesa. Entre as 10 finalistas, 5 foram escolhidas para os títulos Miss Mundo, Miss Universo, Miss Internacional, Miss Supranacional e Miss Grande Internacional. A Rita Reis foi selecionada primeira-dama, que, orgulhosamente, falou para a Gente TV sobre os desafios do concurso. Como é que foi a experiência de concorrer no Miss Portuguesa? Foi incrível. O estágio foi muito desafiante, mas conheci pessoas incríveis e foi mesmo uma coisa inexplicável. Qual foi a parte que te deu mais desafio? Honestamente. Sim, honestamente, foi a parte desportiva, porque dentro do Miss Portuguesa há várias provas, Miss Talento, Miss Desporto, Miss Fotogenia e acho que a desporto foi mais complicada. E então, qual foi a tua parte favorita? A minha parte favorita foi, claramente, experimentar os vestidos do Miquel, que são fantásticos, e de todo o desfile, a parte da entreajuda, entre as finalistas e essas coisas. O momento mais esperado de noite foi a passagem da coroa e faixa para a vencedora Miss Portuguesa 2021, que coube a Lidy Alves, uma jovem de 25 anos, natural da França. Gente TV falou com a vencedora. És natural da França e porquê quiseste concluir para este concurso? Exatamente, eu nasci em Paris, mas tenho a nacionalidade portuguesa porque os meus pais são portugueses e era uma honra para mim e um grande orgulho poder representar o meu país. E qual foi a sensação quando chamaram o teu nome e pôr a coroa na sua cabeça? Foi um momento inesquecível, muita emoção, eu não estava nada à espera, então, como eu disse, muita emoção e estou muito grata por isso. As missas finalistas irão representar Portugal em mais de 19 concursos internacionais de grande tradição e prestígio. Então, meninas, gostaram da Miss Portuguesa 2021? Gostei muito, por acaso, gostei das cores, do espetáculo, gostei delas fazerem o seu catwalk, gostei de tudo. E Delsa, querias ser miss? Eu, por acaso, já sou miss da minha vida. E gostavas de ser miss? Eu não gostava muito de ser miss, eu prefiro sentar e só ver de longe, e é que elas fazem o seu trabalho muito bem. Mas, e tu? Não gostavas de ser miss a Portugal? Eu acho que já sou o Mr. Portugal. Então, só falta a croa. Então, vamos curar o nosso dito, Mátio. Mr. Portugal 2021. Parabéns, Mátio. Aqui está ele. Obrigada, meninas. E obrigado a si, que esteve neste lado a acompanhar a edição 2021 da Miss Portuguesa Mátio Correia. Cláudia Pereira. Delci Santos. Até à próxima. Um abraço. Beijos. Tchau.